A minha balada só acaba quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora, quando eu arrasto a mina A minha balada só acaba quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora, quando eu arrasto a mina E depois... Como o mundo, hein? Essa cingueira não dá pra fugir, eu caio na dança não tô nem aí Qualquer dia desse vou te convidar pro samba Se aqui não tem briga, não tem confusão, a minha galera na palma da mão Esse sentimento vem do coração Mas é proibido, proibido, quem tá na festa é pra curtir, pra festejar e ser feliz É proibido, proibido, quem tá na festa é pra curtir, pra festejar e ser feliz Eu quero um beijinho ao fazer É cabeça, cabeça, cintura, cintura, mexendo gostoso Seu corpo de bola, rebola, 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 rebola O vácuo do cavaco Ele queria sim Fazer uma declaração de amor Apaixonado O chão de três começou a rolar Vai, a rolar E levantava as mãos E se baixou pra chamar a atenção Nessa quebradeira da vissinha Não ligava não Seu ré Vai até o Requebra gostoso Parece o pião Fiquei em vontade Cheguei pra sampa Seu ré Bola não é tão envolvente Vai até o chão Requebra gostoso Parece o Fiquei em vontade Cheguei Você sabe o que é de si Na de si A prima de Mariazinha Vem Mariazinha Você sabe Mariazinha A quem me fez Entra uma roda Pra sambar A quem me fez A mãozinha em cima Eu jogo no jogo Eu jogo no jogo Jogo, jogo no jogo Jogo, jogo no jogo Tô me sentindo carente Nunca mais Se você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse olhar de perigoso Só gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Vamos sair do chão A ai, 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 ai I Boca é fogo, esquenta, esquenta que o ano chegou